Eu vou chamar o link. Agora 7h06 da noite, Marcos Couto, você está onde agora Marcos? 7h06 de um mar, permanecemos aqui em frente ao IML de Sergipe. Os corpos que vieram do município de Canidé do São Francisco ainda não foram liberados. Estão passando pelo serviço médico aqui do IML, a família do José Cláudio já trouxe a documentação, já falou com a central aqui de atendimento, enquanto o do Aldair, ninguém da família compareceu até o momento aqui no IML. Falando sobre aquela ocorrência, Gilmar, referente ao Rabecão do IML, está conosco o assessor de comunicação da SSP de Sergipe, o radialista, que vai trazer informações agora. Agora, Lucas Rosário, com as informações, procede essa informação que houve abordagem e tentaram resgatar os corpos de dentro do Rabecão? Procede? Boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite, Gilmar. A todos os telespectadores da TV Atalera. Não procede. Na verdade, o que aconteceu, dentro de um clima, de uma operação como essa, é muito comum que algumas informações, elas circulem, né? Essa informação circulou realmente agora à tarde nas redes sociais. O que aconteceu é que a viagem é muito longa até a região de Poço Redondo. No retorno, em Monte Alegre, a viatura com os servidores do IML pararam, no sentido de reabastecer o veículo. No abastecimento, duas pessoas, em uma caminhonete, chegaram, perguntaram sobre se aqueles dois corpos eram, por conta da operação que foi realizada na manhã de hoje pela Polícia Civil e pela Polícia Militar Sergipana, e eles confirmaram. Fizeram algumas perguntas e, óbvio, eles ficaram assustados. Se deslocaram esses servidores do IML até a Delegacia de Monte Alegre, também foram até a Delegacia... Foram na Delegacia de Monte Alegre, na unidade da Polícia Militar, lá em Monte Alegre, e pediram ajuda. Houve um deslocamento com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, desses servidores no Rabecão, até Aracaju. No retorno, os dois homens foram identificados. Um deles é morador do município de Poço Redondo, conhecido na região, não tem qualquer envolvimento com a criminalidade, não tem passagem pela polícia. Prestou esclarecimentos informais aos policiais, alegando que se tratava de uma mera curiosidade. Então, não houve nenhum tipo de tentativa de resgate, de ameaça contra os servidores do IML, que naturalmente ficaram assustados e pediram apoio policial naquela região do sertão. Um dos pontos importantes. Eles, os trabalhadores do IML, reclamam a questão de diárias e também de coletes à prova de bala e uma arma. Porque já que houve essa abordagem, para saber de corpos, poderia ser um resgate. A SSP de Sergipe tem a dizer o que referente a esses dois pontos. E por que só na terça-feira a Secretaria de Segurança Pública irá fazer uma coletiva, trazendo amplamente o desfecho desta operação? Sobre as diárias, está sendo regularizado. Eu conversei até essa semana com o Departamento Administrativo e Financeiro. Está sendo regularizado. Os coletes, é algo que eu acredito que a SSP tenha a possibilidade de disponibilizar isso para os servidores. Vou conversar isso com o próprio secretário. E porte de arma, os servidores do IML, infelizmente, eles não têm. É necessário, em situações como essa, solicitar. Quem define isso, quem normatiza isso é uma legislação federal. Então, é interessante situações como essa, sempre pedir ajuda dos órgãos policiais. E, nesse momento, Marco, pela manhã, a gente elogiou muito o trabalho da imprensa, a parceria nessa investigação. A investigação da Operação Rubicão, ela está a todo vapor. Diligências estão sendo realizadas, o trabalho está sendo feito. Por isso que a coletiva... Então, terça-feira, coletiva terça-feira. Agora, destaque também para o Grupo Especial de Repressão e Busca, o GERB e o DIPOL. Um serviço de inteligência da Polícia Civil de Sergipe e essa força policial. O GERB, o COE e também o COPE. Gilmar. O GERB, o COPE. O GERB, o COPE.